Muito boa tarde, senhores jornalistas. Comecemos, como habitualmente, pelos números. Conforme o relatório epidemiológico emitido há pouco, registam-se 18.091 casos confirmados de Covid-19 em Portugal, o que representa mais 643 que no dia de ontem, ou seja, mais 3.7%. Por outro lado, verificam-se 1.200 casos em internamento, dos quais 208 em cuidados intensivos. Registam-se 599 óbitos que lamentamos. E, finalmente, verificam-se 383 casos de recuperação, mais 36 casos que ontem. A taxa de letalidade global é de 3.3%. A taxa de letalidade acima dos 70 anos é de 11.7%. Pessoas em tratamento domiciliário 15.909, 87.9% dos casos. A porcentagem de internamento é de 6.6%, sendo que 1.1% em unidade de cuidados intensivos e 5.5% em enfermaria. Portugal realizou, desde o dia 1 de março, mais de 200 mil testes a Covid-19 em Portugal. Temos hoje 1 milhão e 35 mil testes em stock e foram distribuídos, esta semana, mais 265 mil testes pelas 5 administrações regionais de saúde e as duas regiões autónomas. O Norte recebeu 45% dos kits. A região de Lisboa e Val do Tejo recebeu cerca de 30%, sendo a restante quantidade pelas restantes administrações regionais. Continuamos, por isso, empenhados em garantir que os testes chegam onde são mais necessários e a melhorar o tempo de resposta entre a colheita e a entrega do resultado. Este é um trabalho conjunto, uma corrida longa e, às vezes, com obstáculos. Muitos são os profissionais envolvidos no combate a esta pandemia, como temos dito. E são muitas as frentes desta batalha. Todos, sem exceção, merecem o nosso reconhecimento, consideração e agradecimento. Falo de bombeiros, falo de forças e serviços de segurança, de proteção civil. Muito obrigado a todos. Permitam-me também destacar o INEM, que tem tido um papel preponderante nesta pandemia. Fez cerca de mil transportes no âmbito de Covid-19 desde março e mais de 3.200 colheitas para análises. Estas recolhas foram feitas ao domicílio, em lares, junto às forças de segurança, entre outras, e o dispositivo está preparado para testagem nos estabelecimentos prisionais e centros educativos em caso de haver suspeita de Covid-19. Coube também ao INEM, em parceria com a Secretaria de Estado da Cidadania e Igualdade e o Ministério da Administração Interna, a criação de um circuito para garantir o transporte e testagem de vítimas de violência doméstica antes da entrada nos abrigos de emergência, de forma a garantir a segurança e a saúde de todos. É importante que as pessoas percebam que podem continuar a contar com o INEM e com os seus profissionais, para além do Covid-19. Os cidadãos podem e devem ligar o 112 em caso de emergência ou de um agravamento do seu estado de saúde. Antes da pandemia, o Centro de Orientação de Doentes Urgentes, o CODU, recebia em média 3.800 chamadas. Hoje recebe menos de 500 por dia, o que resulta, naturalmente, do confinamento, mas não pode resultar do receio dos cidadãos em recorrerem ao Serviço Nacional de Saúde em caso de urgência, tal como ontem reiterámos. O Serviço Nacional de Saúde continua a garantir as respostas a quem dele precisa. Temos, por isso, também hoje o Sr. Presidente do INEM, Dr. Luís Meira, a quem, desde já, passa a palavra. Muito obrigado, Sr. Doutor. Obrigado, Sr. Secretário de Estado. Reforçando algumas das notas que o Sr. Secretário de Estado fez, importa, eventualmente, começar por uma palavra muito particular de agradecimento a todos os operacionais, todos os trabalhadores do INEM e não apenas do Instituto Nacional de Emergência Médica, mas também dos parceiros no Sistema Integrado de Emergência Médica. Estamos a falar dos bombeiros e dos operacionais da Cruz Vermelha, que têm tido um papel absolutamente fundamental nesta crise, nestes tempos difíceis que todos atravessamos e que não podemos estar em casa porque não é essa a sua obrigação e a sua missão, mas com as dificuldades que todos reconhecem relativamente a esta situação, têm estado sempre disponíveis para, efetivamente, estar junto de quem precisa e garantir uma resposta naquilo que diz respeito à emergência para o hospitalar. Obviamente, também aqui devem ser incluídos os hospitais, através dos médicos, dos enfermeiros, que têm garantido o apoio mais diferenciado, nomeadamente através do Serviço de Helicópteros de Emergência Médica, através das viaturas médicas de emergência e reanimação, e que, no seu conjunto, garantem, como disse, que o Sistema Integrado de Emergência Médica continue a dar uma resposta. É importante também ter aqui uma palavra para todos aqueles que, estando nessa linha da frente, efetivamente foram atingidos pelo Covid, não apenas os próprios operacionais, mas as suas famílias, que, efetivamente, foram infetados por este novo coronavírus. E, não havendo, neste momento, internamente no Instituto, situações preocupantes relativamente a essa matéria, todos os que testaram positivos ou já recuperaram ou têm sintomatologia que não é preocupante, mas, efetivamente, isto demonstra que há um risco, que há um preço a pagar pela disponibilidade e pela certeza que os portugueses e as portuguesas podem ter de que estão presentes e não viram as costas a uma luta que é de todos, mas que exige mais sacrifícios por parte de alguns. Como disse, as suas famílias estão, obviamente, também envolvidas nesta resposta porque garantem que as suas vidas continuam sem, às vezes, a presença efetiva destes operacionais. Portanto, aqui uma palavra muito grande de agradecimento, de reconhecimento, por um serviço excepcional que tem prestado ao país. Estamos a falar de médicos, de enfermeiros, estamos a falar de técnicos de emergência pré-hospitalar, tripulantes de ambulância, psicólogos e todos os elementos que, em serviço de apoio, nomeadamente de logística, têm garantido que tudo continua a funcionar, não apenas para esta questão da Covid-19, mas para aquilo que é a atividade normal e do dia-a-dia, porque essa permanece. Permitir-me, Sr. Secretário de Estado, também salientar aqui algo e é reforçando as suas palavras, que as pessoas podem ter confiança no sistema, podem e devem, e sempre que tiverem uma situação que exige uma intervenção do sistema integrado de emergência médica e, eventualmente, com a necessidade de estabilização e de transporte para uma unidade hospitalar do Serviço Nacional de Saúde, devem ter confiança que está garantida a segurança para que essa intervenção possa ser feita sem problemas e sem receio de poderem, no decurso dessa intervenção, vir a ser infectados pelo Covid-19. Os circuitos estão bem definidos, os operacionais têm a formação e têm os conhecimentos necessários para reduzir ao máximo o risco de poder haver aqui problemas de contaminação com esta doença. É importante que as pessoas que têm, efetivamente, necessidade de assistência médica não adiem o contacto com o SNS24 ou, nas situações mais graves, com o 112, que depois transferirá a chamada para os Centros de Orientação de Ventes Urgentes do INAM para se fazer a necessária avaliação. Isto é importantíssimo que seja dito para não virmos mais tarde a ter problemas adicionais, porque, entretanto, as pessoas tiveram algum receio de recorrer, quer ao 112, quer ao Serviço Nacional de Saúde. Eu diria que são estas as notas que se impõem, pois, obviamente, as perguntas serão respondidas, se for caso disso. Obrigado. Obrigado. Fica-se à vossa disposição. Bernardo Esteves, da CMTV. Tendo em conta a evolução que se tem verificado no número de mortos e de doentes infetados, já se pode dizer que Portugal vai escapar às tragédias que estamos a ver em Espanha e em Itália, e poderá também haver uma antecipação do pico da doença. Só também perguntar mais uma coisa. Neste momento, qual é que é o peso do Covid na mortalidade global em Portugal? E, já agora, também qual é que é a taxa de contágio neste momento? Ou seja, uma pessoa contagia quantas e como é que esse número compara com os outros países? Obrigado. Bom, relativamente à parte inicial da questão, dizer que nós somos muito cautelosos e temos sido muito cautelosos. De facto, devemos assumir de uma forma responsável a curva que estamos a ter, uma curva, de facto, em plano alto. Assumimos-la fundamentalmente porque essa é uma consequência, esta curva, é uma consequência do excelente comportamento e do excelente sinal de civismo que o povo português tem dado. Não nos comparamos com outros países porque achamos que esta luta é uma luta global, não é uma disputa de números nem de países. E, por isso, nós estamos também solidários com todos os nossos países, os mais próximos e os mais longínquos. E, por isso, entendemos que esta luta, de facto, é uma luta em que se vão ganhando batalhas, mas essas batalhas são apenas batalhas de uma guerra superior e de uma guerra global. E, por isso, estamos solidários também com todos esses países. Fez uma pergunta relativamente à taxa de mortalidade, relativamente aos doentes de Covid, que é de cerca de 5,5 em Portugal por 100 mil habitantes, o que lhe posso dizer que é uma taxa inferior à da maioria dos países da Europa. Penso que estarão com menor taxa à Alemanha e à Áustria, mas essa é uma taxa que, para nós, também, é um indicador que, não sendo nunca bom porque é uma taxa de mortalidade, não queremos deixar também de referir. Relativamente à restante parte da questão, repartia com o Sr. Diretor-Geral da Saúde. Obrigado, Sr. Estado. Obrigado pela questão. Então, em relação à questão da mortalidade, deixem-me só, naturalmente concordando com tudo o que o Sr. Secretário de Estado acabou de dizer, fazer só um pequeno esclarecimento, é o que é que nós consideramos como mortalidade de Covid. Eu já referi isto numa conferência de imprensa anterior. Quero deixar claro que nós, neste momento, estamos a considerar e estamos a classificar para efeitos deste surto, em particular, mortalidade por Covid, todas as pessoas que faleçam por Covid, independentemente da causa básica, que é aquilo que é a classificação internacional da mortalidade. Isto quer dizer que, do ponto de vista técnico, poderemos ter um número de óbitos maior, comparativamente com outros países, porque classifiquem de forma diferente. Para tranquilizarmos, nós estamos com a malha o mais larga possível em relação aos países da Europa. Em relação à última questão que colocou, eu não tenho, neste momento, os valores atualizados, porque estes valores estão a ser transmitidos, neste momento, na reunião que está a decorrer no Infarmet, que era a pergunta sobre quantas pessoas cada uma de nós contagia, aquilo que nós chamamos o R0. Esses dados estão a ser, neste momento, apresentados no Infarmet, portanto, ainda não os tenho, e iremos ter, ao final da tarde, depois partilharemos. Também gostaria de ouvir o Sr. Dr. Diogo Cruz sobre a questão de Portugal poder escapar às tragédias espanhola e italiana. Eu acho que o Sr. 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 Estado já respondeu a essa questão, ou seja, nós temos tido em Portugal, pelo menos nós aqui, uma postura muito cautelosa. E, se se recordam, na conferência de imprensa que eu estive, a última, antes da Páscoa, aquilo que disse foi exatamente para solicitar ao povo que mantivesse as medidas de contenção, porque os números são, de facto, como toda a gente está a ver, parece que estamos numa fase mais tranquila, mas a fase só é tranquila e só vamos melhorar se todos cumprirmos aquilo a que nos propusemos. E, portanto, a minha afirmação em relação a isso é, vamos ser cautelosos, vamos continuar a trabalhar dia a dia para termos os melhores autocamos possíveis, que o nosso objetivo é que amanhã seja melhor que o dia de hoje. Boa tarde a todos, Filipe Canhão de Ribeiro, RTP. Temos assistido, nos últimos dias, a uma corrida desenfriada para encontrarmos uma cura para a Covid-19, já que foi dito várias vezes que só podemos respirar, aparentemente, de alívio quando encontrarmos essa vacina. E, nas últimas horas, saiu mais um estudo, e os estudos valem o que valem, dependem muito de uma confirmação e de uma robustez na argumentação. O certo é que voltámos a ouvir de que quem tomou, ou o país que a tem como obrigatória, refirmo-me nomeadamente à vacina BCG, poderá estar mais protegido imunitariamente contra a Covid-19. A pergunta vai no sentido esclarecer os portugueses se este estudo tem alguma razão de o ser e se, de facto, existem outros ou outras vacinas que permitem ter mais robustez e mais imunidade perante esta doença. E, já que falo de medicamentos e de vacinas, o que é que está a ser administrado aos doentes mais graves, neste momento, para combater esta pandemia? Uma segunda questão. Continua a ser pedido aos portugueses que fiquem em casa, confinados, distanciamento social, tem aumentado, por isso, a ansiedade e também a depressão nestas pessoas. Há também registro, e eu tenho recebido várias denúncias de profissionais de saúde, aproveitando a presença também aqui do Presidente do INEM, que pode esclarecer mais este número. Temos a receber, então, denúncias no sentido de termos desgaste, depressões, o que é que está a ser feito para apoiar a saúde mental dos portugueses e também dos profissionais de saúde. Eu pergunto se há quantos profissionais de saúde já estão a solicitar esta ajuda e que tipo de ajuda. Estou bem. Se eu já começava a responder a primeira parte e depois passaria. Muito bem. Eu presumo que a pergunta era sobre a vacina da BCG, certo? Desculpe que essa parte não... Muito bem. Disse corretamente uma coisa que eu acho que é importante ficar clara. Tem saído inúmeros ensaios de inúmeras situações com uma robustez que não é desejável, porque estamos a tentar fazer ensaios em cima do acontecimento e não estamos a fazer ensaios randomizados, controlados, duplamente secos. Tem sido, de facto, vinculado a hipótese de a vacina da BCG poder dar uma maior imunidade para esta doença. Estamos a falar, e garanto que não conheço todos e, portanto, alguns ensaios me poderão escapar, particularmente de ensaios que comparam países, países que têm vacinação versus países que não têm vacinação. Parece-me relativamente redutor podermos tirar conclusões deste tipo de comparações, uma vez que países tomaram estratégias diferentes de combate e, portanto, existem muitos fatores confundentes para se poder tirar uma garantia destes estudos. Temos estado a acompanhar isso, é um tema que, como é óbvio, nos interessa particularmente e, tanto quanto sabemos, vai haver alguns países, salvo errar a Austrália, que ia iniciar um ensaio bem conduzido para chegarmos a uma conclusão sobre esse assunto. Estamos a acompanhar e, assim que houver evidência científica robusta, naturalmente que comunicaremos. Se me permitem, relativamente à segunda parte da questão, é natural que, numa situação de confinamento, de isolamento, aumente o desgaste das pessoas, aumente o stress, aumentem os medos e os anseios das pessoas. E nós estamos muito atentos a isso e queremos preparar os nossos planos de saúde mental, aliás, estamos a fazê-lo também em colaboração com a Ordem dos Psicólogos e ativamos também já ao nível das diferentes regiões do país, Norte, Centro e as restantes regiões, os nossos planos de saúde mental e as nossas linhas de apoio psicossocial. Relativamente à linha SNS24, linha de aconselhamento psicológico, no total de chamadas de 376, 33 referem-se a profissionais de saúde. E por isso, o que nós estamos a fazer, quer ao nível do que é aconselhamento psicológico, quer ao nível do que é outros pedidos de ajuda, nomeadamente logístico, ao nível de instalações, ao nível de poder colocar profissionais fora das suas casas, noutros locais, estamos a fazer em colaboração com a Ordem também, com a Ordem dos Médicos, com as autoridades locais, com as autarquias locais que têm sido extremamente colaborantes e que permitam deixar uma vez mais o meu agradecimento e o nosso agradecimento aos autarquias, porque têm sido também eles inexcedíveis nestas respostas, estamos de facto a olhar para os profissionais de saúde e para os problemas que nos vão apresentando e para os pedidos de ajuda que nos vão fazendo chegar. Bom dia, António Neves da Agência Lusa. O Ministério do Trabalho disse que já há espaços de reta guarda para fazer o desdobramento dos lares e receber utentes quer negativos, quer positivos, assintomáticos. Eu perguntava concretamente se sabem que espaços são estes, dizem-me que são das Forças Armadas, mas são quartéis, que tipo de instalações são, onde é que estão concentradas maioritariamente e se já estão a receber utentes dos lares. Obrigado, bom dia. Bom, sim, eu sei que vem um pouco ao encontro e na decorrência da resposta que dei ainda há pouco, sabemos que há muitas respostas que têm surgido localmente, também as Forças Armadas, e aqui também aproveito para agradecer todo o papel que as Forças Armadas têm dado no combate a esta pandemia, têm criado respostas a esta situação, ainda há pouco tivemos o reporte de uma nova situação aqui em Belém, que o Sr. Presidente do INEM poderá referir com maior consistência, mas, de facto, o que estamos a fazer é perceber se, de facto, os lares, que são estruturas que muitas vezes têm dificuldade em receber doentes Covid, se podem desdobrar noutras estruturas cujas respostas são locais para poder separar aquilo que são doentes Covid de doentes não Covid. E, portanto, esta separação é fundamental. E, depois, seguir aquilo que são as regras e as diretrizes da Direção-Geral de Saúde, a proibição de visitas aos lares, os novos utentes que têm que ser testados e colocados em isolamento profilático e ativação dos planos de contingência dos próprios lares. E acredito, sinceramente, que os lares estão a fazer um enorme esforço em conseguir garantir estas situações. E, por isso, também, queria aproveitar para agradecer às misericórdias, na pessoa do Dr. Manuel Lemos, e também ao Presidente do CNIS, Dr. Lino Maia, e ainda ao Dr. José Bourdain, da Associação Nacional de Cuidados Continuados, nas pessoas deles, agradecer às respectivas entidades toda a colaboração que tem sido dada pelo setor social nesta matéria. E que tem sido muito importante para que, de facto, possamos ter os hospitais livres daqueles doentes menos graves e, portanto, para que possamos dar resposta àqueles doentes Covid, que esses, sim, mais graves e que necessitam de internamento. O que não podemos é preencher os hospitais com doentes menos graves que podem estar noutro tipo de respostas. e, por isso, agradecemos a todas estas entidades. Sr. Secretário de Estado, se me permitir, então, completando alguma da informação que foi dada, e sem prejuízo de toda a colaboração que as Forças Armadas já deram no âmbito da resposta à Covid-19, e isso tem sido público, mas nós, neste momento, tivemos, e para terem uma ideia, apenas, e fizemos essa atualização há pouco tempo, as Forças Armadas disponibilizaram na região da Grande Lisboa ou têm preparadas para poderem ser utilizadas no âmbito de Covid-19, mais de 100 camas, incluindo, inclusivamente, capacidade de 10 camas em cuidados intensivos e, depois, diferentes tipologias para receberem doentes Covid-19 positivos. E, portanto, é de salientar também esta excelente colaboração do Ministério da Defesa Nacional e, em particular, das Forças Armadas, que têm estado também a apoiar de forma muito ativa o Serviço Nacional de Saúde para a resposta que é necessário dar. Se me permite isso, eu fazia apenas um reparo e ainda relativamente a uma das questões que foi colocada antes, que tem a ver com o desgaste dos profissionais e naquilo que diz respeito ao INAM. Eu acho que é importante dizer o seguinte, isto vem um pouco na sequência daquilo que nós dissemos. Nós vivemos tempos excepcionais de grande exigência e é natural que os profissionais sintam na pele essa exigência e, nunca virando a cara à luta, estão na primeira linha. Mas, de facto, há consequências. Há consequências para os próprios e há consequências para as respectivas famílias e nunca é demais salientar isso. No que diz respeito especificamente aos trabalhadores do Instituto, nomeadamente àqueles que estão na primeira linha, seja nos meios de emergência médica para hospitalar, seja também nos centros de orientação de doentes urgentes, neste caso um pouco mais resguardados, mas também lidando com situações de stress muito grande naquilo que é a sua prática diária. Portanto, é natural que haja algum atingimento ou alguma afetação por parte destes profissionais que têm, obviamente, estratégias para lidar com estas situações, mas estamos, mais uma vez, em tempos excepcionais. No que diz respeito aos profissionais do INAM, nomeadamente àqueles que foram diretamente atingidos pelo Covid, o INAM, desde a primeira hora, criou uma estrutura de acompanhamento desses profissionais, garantindo, efetivamente, o apoio para tudo aquilo que é necessário, sendo que, obviamente, aqui o apoio do ponto de vista psicológico é importante. e eu não queria deixar de salientar aqui a atividade do Centro de Apoio Psicológico e Intervenção em Crise do Instituto Nacional de Emergência Médica, que os seus psicólogos estão diariamente no CODU também a dar uma resposta naquilo que são as preocupações do Ministério da Saúde relativamente à saúde mental, têm intervido naquilo que é a preparação de uma resposta integrada àquilo que é uma preocupação muito grande relativamente a esta matéria. eu posso partilhar convosco que nos primeiros meses deste ano assistiu-se a um ligeiro decréscimo daquilo que era a atividade do Centro no que diz respeito às chamadas que, entrando através do Centro e Doze, eram tratadas pelos nossos psicólogos, mas nos últimos dias temos voltado agora a assistir a um ligeiro aumento desta atividade, situando-se em valores semelhantes àquilo que acontecia no ano passado. nós neste momento estamos com cerca de 60, 50, 50 e poucas chamadas em média por dia, que estão-se a aproximar das cerca de 60 do período homólogo do ano passado, que são tratadas diariamente pelo CODU e que dizem respeito a situações no âmbito da emergência em termos de psicopatologia. Como vos disse também, e era sobretudo essa a nota que eu queria deixar, o Instituto tem criado os mecanismos para que os seus trabalhadores, os seus operacionais, estejam permanentemente acompanhados e relativamente àqueles que foram mais diretamente atingidos pela COVID-19, efetivamente, diariamente, há aqui o cuidado de os ir acompanhando e percebendo se há necessidade de algum tipo de apoio necessário. Jornal Negócios? Olá, bom dia. Susana Paula do Jornal Negócios. Queria saber se perante os dados conhecidos até hoje, se a DGS considera que o estado de emergência deve ser prolongado, se sim, com o mesmo tipo de limitações ou menos restritivo e quando é que a economia deve então começar a abrir? Obrigada. Obrigado pela pergunta. Eu penso que não é a Direção-Geral da Saúde que se deve pronunciar sobre esse assunto. Enfim, nós estamos aconselhamos naturalmente o Ministério da Saúde sobre as medidas que achamos que se devem ser tomadas e aquilo que nós temos visto até ao momento é, de facto, o aplanar da curva, ou seja, que as medidas tomadas foram adequadas pelo menos para aquilo que nós nos propusemos. naturalmente, temos estado a estudar com um grupo alargadíssimo com académicos e não só, sobre que medidas e quando podemos aliviar medidas em segurança. É um trabalho que tem sido feito já há mais de uma semana e vamos continuar a fazer e diremos quando tivermos essas conclusões. Não sei se o senhor Sérgio Sato quer acrescentar. Só para dizer que também não é ao Ministério da Saúde que compete neste momento pronunciar-se sobre essa matéria. Como é sabido, hoje está a ser feita uma reavaliação do estado de emergência e competirá às entidades, nomeadamente ao Sr. Presidente da República, depois de tomar decisões em função também de alguns aspectos técnicos que irão ser apresentados e a outras entidades. Ao Ministério da Saúde competirá em função dessas decisões fazer paulatinamente de uma forma responsável e gradual o apoio a essas decisões que forem tomadas. Últimas questões para o Diário de Notícias. Bom dia, Rita Rato Nunes, Diário de Notícias. Gostaríamos de saber a vossa opinião sobre um estudo da Universidade de Harvard publicado ontem que antevê que podem ser necessárias medidas de distanciamento social ON e OFF até 2022. pergunto-vos se isto pode ser uma estratégia nacional até à vacina. Perguntava-vos ainda se têm a noção da quantidade de pedidos feitos por investigadores portugueses que pediram acesso aos dados da COVID desde que o formulário está disponível na página da Direção-Geral da Saúde. Obrigada. Começo pela pergunta 2. Não tenho números certos. Sei que ontem já tínhamos mais de 300 pedidos, mas não lhe consigo dar números certos. Em relação à primeira questão que me fez, eu não conheço esse estudo. naturalmente que as medidas que vamos ter de tomar daqui para a frente terão de ser analisadas com os dados que vamos conhecendo. Neste momento não sabemos se este vírus vai ter mais ou menos ondas, mas é natural que se tiver outros picos e outras ondas, que medidas de distanciamento e as outras medidas possam ter que ser introduzidas e retiradas consoante haja ou não picos ou ondas deste vírus. Atualmente ainda não sabemos se vai ou não vai existir novos picos, embora se acredite que seja uma possibilidade. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto